Olá crianças do meu canal tudo bem com vocês responde para mim você é diabético ou conhece alguém ou tem alguém na sua família que é diabético então você precisa ver a receita de hoje é uma receita muito especial e eu chamei alguém muito especial para ensinar você Davi vem cá Oi gente que você vai ensinar hoje para o pessoal eu vou ensinar um bolo de banana integral sem açúcar para esse bolo integral de banana para diabéticos vamos precisar dos seguintes ingredientes 10 bananas pequenas ou de preferência 6 grandes e maduras 3 xícaras de farinha de aveia 5 ovos 100 gramas de manteiga derretida um frasquinho de leite de coco de 200 ml uma colher de chá de sopa de fermento uma colher de sopa de fermento ou uma colher de sopa de canela isso mesmo e essas bananas aqui na frente são para que essas três são para decorar o bolo no final de tudo batido nós estamos usando aqui bananas chamadas de banana branca mas qualquer banana que você for usar de preferência que elas sejam bem maduras para que o teu bolo fique mais docinho e mais fofo primeiramente vamos espumar os ovos para deixar mais homogêneo da mais leveza da vida sim agora vamos colocar o ovo já batido junto com o leite de coco e a banana dentro de um recipiente agora vamos misturar todos os ingredientes que a gente jogou dentro do recipiente tá em seguida aos poucos a gente vai jogando a farinha de aveia enquanto isso meu fono já tá pré aquecendo em 180 graus não é verdade minha assistente sim já até onde a forma já é demitir se não tivesse feito agora a gente vai começar a colocar a farinha de aveia mas lembrando que a gente tem que colocar farinha de aveia aos poucos agora iremos colocar 100 gramas de manteiga derretida agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó galera vou colocar também uma colher de sopa de canela em pó mas lembrando que é opcional se você não gosta aí fica a critério de vocês para enfeitar nossa forma também cortei rodelas de banana e coloquei que também é opcional andré você vai colocar na descrição o diâmetro da forma vou colocar andré bora gente minha assistente colocou em 45 minutos a 180 graus não vou diga não ainda vi tá um cheirinho delicioso nessa cozinha tá né gente agora é que eu tirei do forno eu esperei dar uma amornadinha ele tá ele tá morninho ainda e agora que a deia não fez nada ela vai desenformar o bolo pra gente e se quebrar goberinha aí se quebrar goberto moleque aqui tem experiência não vou nem te enganar agora eu tô torcendo para quebrar aqui tem experiência meu bem ó ó quebrou aqui não queridos a mãe manja dos paranauê caraga cheira em top hein tá bom dá para negar textura também é uma coisa que não vai farinha né farinha de aveia gente conta para as pessoas davi porque que eu convidei você para fazer essa receita gente a deia me convidou para fazer essa receita porque eu tenho diabetes tipo 1 tá e toda vida que eu quero comer um doce um bolo aí eu faço essa receita quando você quer comer uma coisinha mais doce que você tem que fazer eu faço aí a contagem de carboidrato né que aí eu conto carboidrato eu aplico um pouquinho a mais e como tipo quantas vezes de insulina você aplica por dia eu aplico uma de manhã e toda vida que eu vou comer eu aplico outra conta pro pessoal o que que aconteceu uma vez que o teu diabetes subiu demais eu fui parar na UTI com ela 799 vocês viram o risco gente que tem quando alguém tem diabetes quantos anos você tem querido? eu tenho 14 14 anos caraca diabetes pega mesmo né então as vezes você não tem diabetes mas descobriu que o seu filho tem ou algum familiar seu então você vai ter que ter esses cuidados para que não aconteça o que aconteceu com o davi de parar numa UTI e comece por essa receita que ela tem o docinho da banana e a cremosidade do leite de coco tenho certeza que você vai gostar vai gostar davi posso te chamar para ensinar mais receitas sem açúcar? pode muito obrigada davi é amigo da samanta uma amiga antiga minha que trabalhava comigo na loja de sapatos e agora o davi cresceu e vai nos ensinar a como comer coisas saudáveis sem açúcar obrigada davi vamos curtir? vamos compartilhar para eu não criar ranço? e se inscrever no canal espero vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau